Muito boa noite a todos, Sr. Presidente da República Cabo Verde, Sr. Presidente da República Portuguesa, Srs. Ministros de Cabo Verde, Portugal, Srs. Deputados, Presidentes de Câmara Municipais, todo o protocolo observado, esta gala de sucesso é um momento especial para celebrarmos a nossa diáspora. O ano passado realizamos a gala em Boston, celebrando a vasta comunidade de Cabo Verde, nos Estados Unidos da América. Este ano, em Portugal, em Lisboa, celebramos a nossa diáspora europeia, que tem uma presença muito forte em Portugal, a França, a Holanda, a Docemburgo, um bocadinho por todos os cantos da Europa. Escolhemos Lisboa por motivos óbvios. Esta cidade que nos acolhe, símbolo da multilateralidade, símbolo da presença também de uma cidade moderna, tecnológica, que nos inspira e que tem em nós muitas ligações. E por ser também uma centralidade fácil de chegada de vários pontos da Europa. O próximo ano será em África. E será no Senegal e em Dakar, onde iremos juntar também a vasta diáspora Cabo Verde, em África. Nós realizamos a gala de sucesso de Cabo Verde na diáspora para celebrar a nação Cabo Verde. Uma nação com mais de 5 séculos e meio de história, com uma identidade que criou na própria, aberta ao mundo. E é a diáspora que nos faz um país grande, cosmopolita e bem integrado, com uma integração cultural muito forte. Não pretendo nunca o sentido de ser Cabo Verde. Seja na América, seja no Brasil, seja em Portugal, seja onde estivermos, existe sempre o Cabo Verde presente por razões de identidade e de cultura. O nosso maior capital para promover o desenvolvimento somos nós próprios. Enquanto país, as nossas próprias forças, enquanto país estável e de baixos riscos, como E gente, o aspecto real, Gedimin, de interestos, como Brasil, Notas, Estados Unidos. Ensure 그것studiosarão spacecraft프�iver Res�pa R. Atuando do Brasil.